Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Abraço pra alinha do trem Tropa do Leleu MC Orochi ceifando vários anel O bagulho tá sério, tá ligado o dia inteiro Tropa desses narivudo vulgo ceifador de grelo Ema no sling, que não é de pudeiro O bagulho tá sério, fazia bagulho o dia inteiro Cadê o seu disfarçado? Cadê o sufoco? Cabelinho de elite é igual o Mike da Globo Eu já tô ligado, tá ligado, sou sujeito homem Chama o Willian Donny pra fazer uma investigação aonde? Tá filmando, vai mandar pro Youtube O bagulho tá sério, eu não sou famoso Eu não tenho fã-clube, sou de trem, ó futebol O bagulho tá sério, eu vou rimando No casacudinho, banhando na sala É o mano choice, que tá na caça O bagulho tá sério, eu tô rimando paradão No meio da praça, na vista quem passa Quando passo a loiraça Orochi telastra, então me beija e me abraça Na moral, você não tem fã-clube, ele gosta de clube social É isso mesmo, pra comer, não é pra ver JR no freestyle, eu vou no proceder Sempre brincando com a palavra, que a mente não trava Chapadão de disco, o beat taipava E o da rua, patrocinou É isso mesmo, no freestyle, chega sempre e conquistou Então melhor pegar visão Junitang aqui no mic aí, maior satisfação Gordão, tá ligado que eu tô sumindo Mas quando eu chego na roda É pra rolar com os amigos A realidade é no encrua Não sei se tu é da calçada, se tu é cria da rua Sou cria da rua, neguinho, então demorou Da rua não tem dinheiro, o patrão assinou O contrário, neguinho, tá ligado, otário Vou seguindo aqui, neguinho, mas sem retardo, atalho Sem retardo, atalho Tu tem pratão, tô querendo ter um trabalho Bagulho tá sério, eu sei que é grande meu nariz Tudo que eu quero é uma foda, eu um jovem aprendiz Só que eu aprendi em si Porque tu sabe que tu é mavi Então eu tô pequenininho Então escuta a voz da experiência Ler um livro aí, moleque Toma a tenência, toma a decência E a malítica eu vou seguindo na consciência Sempre navegando no beat No hip hop a gente põe e não repite Porque pra mim tem que ser quatro versos E ele mandou um externo de elétron Então deixa eu brincar Não quero causar guerra rapaz Só quero gastar Com certeza eu não me calo Douglas G virou mulher Veio rimar em São Gonçalo Isso aqui é alçada Aqui é na levada Vamos pegar um vibe Vai correr Vai correr Vai correr, galera Vem pra cá Vambora, vambora Trem off tem casa Vem pra cá, cadê ele? Vem pra cá, Tioci Vai 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 Deixa eu explicar pra vocês Eu queria até fazer um freestyle Mas a Aica Cortez Era quatro por quatro o bagulho Você como chegou pegou o mic e só fez o barulho Só tem barulho Mas quando eu pego o meu mic eu faço meu rap E com orgulho Tô tá ligado ouça que eu mando que é sempre assim Caspa tava aqui mas virou caspazinha Tá ligado Tá ligado Mata ele Mata ele Mata eu Dom Gardim com o teu orgulho Amigo eu vou te falar Dom Gardim é muito bom rapaz E tu nunca vai chegar lá Nunca vai atingir um nível Dom Gardim mulher de saia Meu amigo aniquilo Anequilo, quem sabe assim, um dia eu te destruo lá em Imbra, mas na liga de M6 Jogou na cara, jogou na cara Vai tomar um tapa na nuca, vai ver Como aí a rima é maluca Olha só, a gente vai fazendo a rima que é rasteira É uma tacuara rachada, só que ela tá inteira Vamos pegando o bagulho que é doido Vou fazendo agora que eu rimo no frigo que é doido O rap prevaleceu Logo a gente falou que cabelo é raiz e o dele cresceu Aí, adiciona lá no Facebook Agora tá rimando o Luciano Huck Qual foi? Então pega a visão Aí, gordo, só pega o mic e se for fazer improvisação Segura aí, segura aí, segura aí